E quando eu dizia que o tema divida ainda algumas opiniões, felizmente que as novelas já o vão abordando, não é? Sem dúvida. Porque até aqui há uns anos isto não existia nas televisões. Nem aqui, nem muito no mundo. No Brasil também há muito pouco tempo é que se começou a ver um beijo homossexual. Sim. Não é? Quando vos foram atribuídas as personagens, vocês sabiam o que iam? Sim. Sim. E por isso é que aceitamos. Sim. Mas à espera já das reações que vieram a ter ou não? Não. Não. Não, acho que tanto eu como a Ana não tínhamos noção. Sabíamos que eram cenas importantes e que tínhamos uma grande responsabilidade, mas o impacto que teve não estávamos à espera. Responsabilidade em que sentido? Porque você... Social. Sim. Sem dúvida alguma. Porque temos recebido muitas, muitas mensagens e as pessoas, mesmo as pessoas que não estão, de certa forma, preparadas para ver este tipo de cenas, acho que o importante é elas insistirem, porque estamos numa fase de mudança e acho que em vez de termos uma atitude condescendente ou de cautela, temos que agir e não ter receio. E acho que estas cenas demonstram isso e eu e a Ana temos vindo a trabalhar para tal. Ora, já estamos numa fase em que já se fala muito a homossexualidade e tem-se realmente quebrado muitos preconceitos, mas estamos realmente na fase em que é preciso mostrar para que as pessoas percebam que é um amor igual aos outros. E é importante que isso passe na televisão, porque assim conseguimos chegar a mais gente possível. e o nosso objetivo sempre foi que fosse credível, que fosse real e justo. Porque normalmente... Que se mostrasse o amor. O amor, o desejo, a atração. Neste caso, mais desejo até do que amor. O amor depois constrói-se, não é a minha gente. Mas vocês, que tipo de mensagens têm recebido de pessoas que vivem esta realidade? Exatamente. Que nos agradecem. Que nos agradecem. Isso, mensagens muito fortes. Mensagens muito bonitas de pessoas que talvez não falem com os pais há alguns anos e depois de verem as cenas, os pais contactaram os filhos. Ou mesmo pessoas que têm alguma dificuldade em assumir a sua sexualidade, depois de verem... Porque lá está. Eu acho que isto tudo faz com que as pessoas se identifiquem. Há uma representatividade e qualquer um de nós, sejamos o que formos, gostamos de ligar a televisão e ver-nos. E mesmo quem não identifica tem que perceber que estas pessoas, ao não poderem ser livres, vivem em plenamento de sofrimento, não é? E oprimidas. E isso tem muitas questões. Portanto... Gravar as cenas foi fácil para vocês? Fácil. Tranquilo. Não, mesmo. Foi mesmo. Nós que já queríamos trabalhar juntas há algum tempo, já nos conhecemos há uns anos da escola de profissional teatro de Cascais, portanto temos todo um passado e há uma grande entrega, há disponibilidade, há partilha, há escuta e nós... Queríamos e estávamos com curiosidade. E a família? A família está boa. E a sua. A família está boa. Mas a família, a partir do momento em que vocês são atrizes, tem que estar preparada para que vocês façam... Mas nunca estão assim tão preparados. Fala por ti. Pois, a tua mãe adora. A minha mãe adora. A sério? Sim. Mas o que é que ela diz? Ela percebe que esse seu trabalho tem de facto... É assim, deixa-me contextualizar-te. A minha mãe foi professora de ambas na escola profissional de teatro de Cascais. De corpo. Portanto, o máximo que ela diz é... Ali o movimento podia estar muito mais preparado. Ah, ela tem um olhar técnico. Ah, pronto. Tem, tem. Do teu lado já é um bocadinho mais difícil. Não, não é, não é. Não é. Quer dizer, o meu pai, por exemplo, que vem algumas vezes... Os meus pais voltaram para a China. E quando o meu pai vem, ele vem mais vezes a Portugal em trabalho... Tu já nasceste cá? Já nasceste cá. O meu pai, antes, quando a novela estreou, ele estava a acompanhar. E depois foi para a China. Na altura em que a nossa relação começou a dar. Ai, tu não viu? Eu acho que não viu. E eu, de certa forma, fiquei... Não sabes que isto está na internet. Pois, é verdade. É verdade, isto está na internet. Mas, os meus pais estão tranquilos. Eles sabem. Apesar de... Há um choque. Ah, pode ser uma cena destas ou uma cena com um homem um dia deste. Exatamente. Não queremos que os pais nos vejam nestas situações. Mas qualquer coisa podem-me convidar para juntar lá em casa. Exato. Pais esta é, não é? Está tudo bem. E vocês já sabem que percurso vão ter as vossas personagens até ao fim? Nós não sabemos. Até ao fim, não. Até ao fim, não. O Arturo Ribeiro e a sua equipa estão sempre a estimular-nos e a deixar-nos aqui na ânsia. Sim, cada vez que recebemos episódios ficamos surpreendidos. Ok, não estava a contar que isto fosse para... Ok. Mas enquanto atriz, vale a pena ter um papel deste? Muito. Muito. Parabéns. É um mimo. Parabéns mesmo às duas. Continuem. Se não viram ainda a novela, nem o papel das duas, é a novela que está um bocadinho mais tarde. Há pessoas que já não têm essa possibilidade de acompanhar. Mas dá para voltar para trás. E ao fim de semana, voltam para trás e espreitem e vejam realmente como a ficção muitas vezes toca e muito a realidade. É preciso não fugir dela e é preciso continuar a mostrar que o que existe é para ser aceito por todos nós, mesmo que não queira, mesmo que se queira manter distante. É uma realidade que existe, mas que tem que ser vista por todas as pessoas. E nesse é o papel da novela que tem aqui esta capacidade. Parabéns às duas. Obrigada. 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 Muito obrigada. Obrigada.